Bom, vamos começar mais um Why Moment IASI, eu estou ao lado do Marcio, que é coordenador do IASI de Ponta da Praia. Tudo bem, Marcio? Tudo beleza, Fê e você? Tudo joinha. Vamos responder pergunta aí dos telespectadores do programa? Vamos que vamos. O pessoal tem gostado aqui do Why Moment, tirando várias dúvidas. Bom, André Borges, do bairro do Campo Grande. Marcio Fernanda, tudo bom? Escuto muitas músicas em inglês e nunca fiz aula. Consigo entender bastante as coisas, mas não consigo construir uma boa frase na hora de falar com alguém. Se eu entrar no IASI, será que consigo pular algum estágio do curso? Beijos para você. Beijos para o André também. Abração, André, valeu. E assim, depende bastante, sabe? O mais legal é a gente marcar aquele teste que a gente sempre fala do placement. Tem casos, André, já aconteceu casos de alunos com esse perfil, de nunca ter estudado em uma escola de idioma, mas de gostar, de curtir, de acessar a internet muito, de música, que quando a gente faz esse teste, o aluno pula um, dois, até três estágios, sabe? Há casos em que não, que apesar do aluno já ter um ouvido legal e conseguir se comunicar um pouquinho, falta aquela base, aquela estrutura legal ali do início para poder fazer a coisa do jeito que tem que ser feita. Na realidade, precisa do vocabulário também para conseguir, porque aqui, pelo que eu entendo, ele não consegue, na hora de falar com alguém, formar uma boa frase. Então, às vezes, você está escutando a música, né, vem sempre aquele refrãozinho que você grava, mas aquilo não te dá base para que você consiga formar realmente uma frase. Então, falta estrutura mesmo. Então, André, porque aquela parte de responder em inglês, assim, geralmente isso é bem recorrente. Os alunos falam que tem mais dificuldade em produzir, em falar do que... É muito normal isso, tipo assim, poxa, Marcio, eu entendo tudo, eu entendo tudo o que você fala, mas eu não consigo falar. Mas entender realmente, a gente, por assistir muito filme... Então, isso é mais, é normal, né, isso acontecer. E essa base é fundamental, porque, poxa, você vai para uma conversa ou conversar com alguém ou numa situação em que você vai ficar só respondendo? Não. O legal é você partir para a pergunta também, e conversar, e dialogar, é uma mão dupla, né? Então, isso é importante e por isso é importante fazer esse teste, para a gente poder ver se a base é necessária nesse momento ou se dá para pular um pouquinho. Muito legal. A Juliana Marques, do bairro da Aparecida, Fernanda, adoro ler e leio muitos textos em inglês, até mesmo no computador. Porém, muitas vezes não consigo falar as palavras corretamente, porque não sei a entonação. Tem algum suporte para eu consultar e não falar mais errado? Eu acredito que ela não colocou aqui o suporte, que seria, se é algum suporte que ela possa ver de casa, mas vamos focar na escola, vamos responder. A escola tem algum suporte para isso? Para a entonação, para a ritmo, para a pronúncia, a própria aula já é um suporte. Então, como o método é comunicativo e é muito voltado para isso, para a interação, a todo momento o professor vai estar ajudando nesse sentido, do aluno se soltar, do aluno pronunciar corretamente, da gente aos pouquinhos adquirindo o ritmo e a entonação. Então, a aula é o suporte maior, é o suporte mais importante. Por isso que a gente frisa tanto e fala tanto da importância da presença, de vir às aulas, porque é só... Do conjunto, inclusive, do curso. Porque tem a aula presencial, tem a House of English, tem o CD que a gente leva para o carro, para onde está, para casa, no computador. Tem alguns sites que você dá de dica aí para você treinar também, jogos. Isso, porque todos os... É uma engrenagem. Quer dizer, dos três pilares da escola, o livro, a House e o professor. Então, quando o aluno faz o bom uso disso tudo, de todas essas ferramentas que o IASG dá para ele, tudo isso vai sendo resolvido. A entonação, a pronúncia, o vocabulário, enfim. Então, é isso. O suporte é geral. A todo momento, aqui na escola e fora dela também. Bom, Márcio, obrigada. Mais um I Moment IASG. Vamos dar nosso recado. Meu e-mail de contato para mandar mais perguntas é o fvanute arroba capodecasa.com.br O Márcio vai passar da escola. O dele, para quem quiser tirar dúvida, é o endereço e telefone da escola. Vamos lá. Pedro Lessa, Avenida Pedro Lessa, 946-948, aqui pertinho do canal 6. O telefone da escola é 32311885. E qualquer dúvida, pode mandar para o e-mail marciomonteiro.com. Muito legal. Márcio, bye bye. Mais um I Moment. Até o próximo.